Olá, turma do quinto ano. Olha para a Vanessa aqui de novo para começarmos mais uma videoaula. E aí, estão preparados para aprender? Pronto, liguem aí os ouvidos, os olhos, liguem toda a atenção. Nossa aula hoje vai trazer um assunto muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Olhem só, turma, nossa aula hoje é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre, olha só a pergunta que a Pró colocou, o que é uma lagoa? Você já viu uma lagoa? Você sabe o que é uma lagoa? Pronto, nós vamos aprender. Para iniciar, a gente vai fazer a leitura do dia. E a leitura do dia é o livro A Lagoa Encantada, texto escrito por Fabiana Guimarães e ilustrado por Carlos Campos. Vamos lá fazer a leitura? A Lagoa Encantada. Faz tempo, muito tempo, a Managé ainda vivia aqui na terra, fazendo suas pagelanças. O povo Genipapo Canidé ainda estava no sertão. Tinha fartura de tudo, até que chegou aquele ano, ano seco. Tão seco que não deixou sequer uma gota d'água em nenhuma barragem. A seca bebeu até o olho d'água da barroquinha. Sem mais água, nem comida, a aflição tomou conta da aldeia. O cacique Jacamin, não sabendo mais o que fazer, convocou viagem. Partiram na manhã seguinte. Naquela mesma noite, logo que o sono chegou, a Managé sonhou. Uma enorme lagoa, rodeada de roçado e mata viçosa, lhe apareceu. Acordou com essa imagem bem viva e a certeza de que seria ela que deveria buscar. Pegaram os pertences e seguiram viagem no mundo do mar. Dias e dias de andança. Quando as forças já faltavam no corpo de todos, o mar foi avistado. Em terras do Iguapé, arriaram a bagagem. Construíram as ocas com palhas de coqueiro e carnaúba. Formaram uma linda taba. Armaram as redes, firmaram morada. A água, ainda que escassa, supria as necessidades daqueles dias. Alguns meses se passaram dentro de uma rotina quase abundante. Mas a seca, que também viajava para matar sua sede, novamente os alcançou. Desta vez, na beira do mar. A água e comida afindavam outra vez. A aflição, como vendaval, se espalhou. Porém, uma esperança firme sobrevivia dentro do pajé. O sonho com a lagoa ainda permanecia bem vivo no seu coração. Ele relembrava-o aos outros. Somente os curumins, ao escutá-lo, sonhavam junto com ele. Em torno da fogueira faziam a dança da chuva. A mata murchava. Os animais definhavam até a morte. Índios e índias desesperados corriam rumo ao mar em busca de peixes, caranguejos, ciris. Lá, matavam a fome e se refrescavam em suas águas salgadas. Certa manhã, de forte sol e céu bem azulado, Japira, amiga das abelhas, foi para a mata pegar mel para os curumins da aldeia. As abelhas pousavam no seu rosto. Zunzunavam canções nos seus ouvidos. Davam-lhe mel, muito mel, até a índiazinha ficar toda adocicada. Elas não a mordiam, por isso sempre fazia sozinha essa tarefa. Quando passou por um descampado feito pela seca, no meio da mata, vi uma bela mulher, transparente como a água. Fazia a dança da chuva. Japira correu para chamar o pajé e os curumins. Quando chegaram, encontraram a manassi, a mãe da chuva, banhando-se num temporal. Chovia apenas dentro da clareira. Ali formou-se uma imensa lagoa de águas cristalinas. Piau e Curimartã, traíras, carás, eram vistos de longe. Tamanha era a transparência das águas. Imediatamente, em seu redor, a mata enverdeceu. Rãs e sapos voltaram a coaxar. O roçado, que estava virado palha seca, renasceu com seus brotos quase prontos para a colhida. Os curumins caíram nas suas águas. O pajé foi chamar os outros da tribo. Juntos, molhados de alegria, celebraram o sonho realizado. Assim, surgiu a lagoa, que até hoje é chamada de Lagoa Encantada. Muitas outras grandes secas já aconteceram e ela não seca. Sobrevive com águas abundantes e férteis. Aí são algumas definições que aparecem na história. Personagem e significado de seu nome em Tupi-Guarani. Amanagé significa mensageiro. Amanassi, que significa mãe da chuva. Jacamin, que é uma ave ou gênio, pai de muitas estrelas. E japira, que significa mel. Pronto. Então, a gente viu aí a leitura do livro, A Lagoa Encantada. E aí traz toda a questão indígena, né? Sua forte ligação com a natureza. E a forma como eles têm de representar e de contar o surgimento de muitas coisas que existem em relação aos recursos naturais. Então, é uma história indígena que retrata o surgimento da lagoa. Como é que os índios acreditam que essa lagoa, a Lagoa Encantada, ela surgiu. Mas aí, voltando para os nossos conhecimentos e para aquilo que a gente precisa aprender sobre lagoa. Você sabe como é que uma lagoa é formada? O que é uma lagoa? De onde vêm as lagoas? É isso aí que a gente vai aprender nesta aula. Vamos continuar. Olha só a pergunta que a Procolocou. Você sabe o que é uma lagoa? Se a gente for lá no dicionário e procurar o significado da palavra lagoa, a gente pode encontrar essa definição aqui, que a Procolocou. Extensão de água, mais pequena que um lago, rodeada de terra por todos os lados e com pouca profundidade. Então, isso seria a definição para lagoa. Mas as lagoas surgem como? Lá na história, por se tratar de uma lenda, surgiu a partir de uma mulher que fez a dança da chuva e a lagoa surgiu. Mas na realidade, como é que as lagoas surgem? Como é que elas aparecem? Segundo o Ricardo Irata, que é geólogo e também professor da USP, ele explica que as lagoas são formadas pelo represamento de um fluxo de água superficial. Ele acrescenta que, para continuarem existindo, as lagoas devem ser alimentadas de alguma forma. Algumas recebem o deságua de rios. Há aquelas que são reservatórios de águas dos lençóis freáticos. E as que capitam neve, água de chuvas e dejeitos. Simplificando aí essas informações, o que a gente percebe é que as lagoas, elas são formadas por depressões no relevo, por buracos. Então, lugares que ficaram mais fundos no solo, nas rochas. Com o passar do tempo, se acumula água e aí se formam as lagoas. Mas aí, de onde vem essa água? Como é que essa água chega lá e ela é acumulada? Então, a água que abastece ou que forma uma lagoa, ela pode vir de diversas fontes diferentes. Pode vir de água da chuva, pode vir de uma fonte de água, onde brota a água e abastece aquela lagoa. Pode vir de um rio, pode vir do degelo, de alguma montanha gelada. Então, o gelo derrete e a água derretida, né? Que saiu aí do estado sólido para o estado líquido. Vai se acumulando naquele lugar que é mais fundo, que é diferente do resto do relevo. E a água fica acumulada, formando, então, uma lagoa. Aí, existem algumas questões importantes para a gente estudar sobre a lagoa. Porque tem três definições. Lago, lagoa ou laguna. As pessoas costumam confundir. O que é um lago? O que é lagoa ou laguna? Às vezes, acham que essas definições se dão na mesma coisa. Lago, laguna ou laguna. Lagoa ou laguna. É a mesma coisa, Pro? A gente vai observar que não. Enquanto lago e lagoa são porções de terra com altitudes inferiores ao ambiente circundante, retendo e acumulando uma relativa quantidade de água, a laguna é um espaço que apresenta algum tipo de ligação com a água do mar. Olha só que definição cheia de palavras que às vezes a gente não vai entender, mas a Pro vai explicar. Lago e lagoa, como a Pro já falou, é um buraco, não é? É uma distinção do terreno ali onde a água vai sendo acumulada. Então, vai ter um relevo, vai ter terra circulando e a água vai sendo acumulada naquele lugar. A laguna é o espaço onde a água vai sendo acumulada, mas ela é, na verdade, uma ligação com o mar. Normalmente, as lagunas se formam a partir de um rio. Então, o rio vem correndo antes de chegar no mar, porque vocês sabem que o rio deságua no mar. Ele, num espaço onde tem uma depressão, onde tem um relevo mais baixo, onde tem um buraco, digamos assim, essa água se estende e começa a acumular um pouco antes de chegar ao mar. Então, esse trecho aí é chamado de laguna. E a gente não pode dizer que é um lago ou que é uma lagoa, porque continua, o trecho do rio continua seu percurso. E mesmo tendo a formação desse espaço mais amplo, esse acúmulo de água no meio do caminho, ele ainda continua e vai se encontrar com o mar. É interessante observar aí que as lagunas, elas têm essa mistura aí, ó, de água doce, que é a água do rio, e a água do mar, que é a água salgada. Mas aí, lago e lagoa, quais seriam as diferenças? A diferença entre lago e lagoa já é um pouco mais difícil, né? Algumas pessoas nem conseguem, né? Alguns estudiosos, cientistas, ainda nem conseguem fazer essa definição corretamente ou com muitos detalhes para a gente saber realmente o que é lago e o que é lagoa. Não existe um padrão especializado para diferenciar a formação do lago e a formação da lagoa. A principal característica que se observa entre lago e lagoa e que permite a gente fazer aí a diferença entre esses dois termos é que o lago é maior do que uma lagoa. Então, é como se fosse assim, a lagoa é um lago pequeno. Entenderam? Então, a gente vê aí que lago, que lagoa e que laguna, apesar das pessoas confundirem, elas não são a mesma coisa. A PRO colocou aí alguns exemplos, ó. Essa é uma lagoa, a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, uma lagoa bastante famosa, né? O nome aparece sempre aí nas novelas e também quando a gente pesquisa, né? Imagens na internet, pode ser uma lagoa que tem cartão postal da cidade, visitada pelos turistas. Então, é uma lagoa bastante famosa que existe aí no Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas. O que a gente pode observar de lagoa? Que uma lagoa, ela pode ter alguns metros ou alguns quilômetros de diâmetro. Apesar da aparência de um corpo de água estagnado, existe fluxo de água em uma lagoa, mas é um fluxo pequeno. Então, a gente pode achar que a lagoa é água parada, mas não é água parada. É lógico que a lagoa não vai ter a correnteza de um rio, mas há movimento da água sim. E esse movimento, ele acontece, essa correnteza da lagoa acontece por conta dos ventos e também pelas mudanças de temperatura, que vai depender aí da profundidade, né? A lagoa mais profunda vai ter água mais fria, a lagoa mais superficial vai ter uma água mais quente, mas a questão da temperatura e também dos ventos fazem com que exista uma pequena correnteza nas lagoas. E aí existem muitas lagoas que são criadas artificialmente. No entanto, qualquer depressão ou acidente geológico que permite o acúmulo de água, seja por nascente, seja pela chuva, seja pelo degelo, não é? Pode formar uma lagoa, como a Pró falou. Qualquer depressão, qualquer acidente geográfico que tenha lá um buraco, digamos assim, que permita o acúmulo de água, vai fazer com que haja a formação de uma lagoa, que pode ser pequena ou pode ser um pouco maior. Agora a gente vai observar o lago. Aí o lago já tem uma extensão muito maior que uma lagoa. A Pró trouxe essa imagem aí, que é um lago chamado Lago Aculeu, no Chile. Um lago também bastante famoso, né? Visitado por pontos, por turistas, é um ponto turístico. Para ser denominado lago, a depressão sobre a qual se forma, ela precisa estar coberta de água de forma permanente. Então até por ter uma extensão maior, vão acumular, até o acúmulo de uma quantidade maior de água, normalmente os lagos eles não secam, o que não pode acontecer com a lagoa, né? Por ser menor, dependendo do espaço onde a lagoa esteja localizada, ela pode passar por períodos com uma quantidade menor de água e até seca. E aí no período, por exemplo, se ela é abastecida por água da chuva, ela pode voltar a ter um acúmulo de água maior ou encher. No caso do lago, que é muito grande, né? Já é um acúmulo de água maior, normalmente ela está coberta de água de forma permanente. A água pode até diminuir, né? Mas ela não vai desaparecer. O lago é um corpo de água maior, a gente já viu. E a água, ela pode também ser originada aí das mais diversas fontes, né? Para abastecer um lago. Pode vir dos rios, que deságuam, né? Dentro do seu trajeto, deságuam no lago. Pode vir do resultado de derredimento de geleiras. E também acumular aí de água da chuva e outras fontes em que a água chegue a essa depressão e comece a ser acumulada. E aí o exemplo de uma laguna. A próxima é interessante porque, assim, normalmente essa lagoa aí é uma lagoa também que é ponto turístico no Rio Grande do Sul, chama Lagoa dos Patos. E apesar de receber esse nome, Lagoa dos Patos, ela não é uma lagoa, é uma laguna. Estão lembrados por quê que é uma laguna? Olha, a laguna é um corpo de água salobra ou salgada que fica à borda da costa. Então ela é uma laguna porque esse acúmulo de água tem ligação com o mar. As lagunas, elas são formadas no estuário de rios ao desaguarem no mar. Esse estuário é o que a Pró explicou, não é? De repente ali no percurso do rio, antes dele chegar ao mar, existe alguma depressão, algum lugar que é mais baixo no relevo e a água começa a acumular numa extensão maior que o curso do rio. E aí se forma a laguna. Apesar da laguna receber água doce dos rios, as marés trazem água salgada através do canal que liga o corpo de água ao mar. E aí é muito interessante a gente observar que normalmente as lagunas elas não têm condições para a existência da vida animal, da vida dos animais e também de alguns tipos de plantas que vivem ali por conta de que ela tem mistura de água salgada com água doce. E aí algumas formas de vida elas não conseguem se adaptar a essa mudança de água. Porque a maioria das espécies ou elas são de água viva ou de água salgada ou são de água doce. E aí elas por não conseguirem fazer essa adaptação, já que na laguna existem a mistura desses dois tipos de água, então é mais difícil encontrar aí peixes e outros tipos de animais que podem ser encontrados nos lagos e também nas lagunas. Para completar aí as informações e a gente perceber o quanto os lagos são importantes e eles aparecem no mundo inteiro, a Pró colocou aqui um vídeo com algumas curiosidades sobre lagos bastante diferentes que existem aí espalhados pelo mundo. Então a gente vai assistir agora um vídeo que chama 10 lagos mais surpreendentes do mundo. E ele está lá disponível no canal Top 10 Arquivo. Vamos lá assistir? Impressionantes lagos com características únicas que estão situados em zonas geladas, desérticas ou montanhosas. Estes são os 10 lagos mais surpreendentes do mundo. Devosbat está situado dentro de uma zona geotermal do norte de Nova Zelândia, meio de 50 metros de comprimento e criou-se a partir de uma erupção do subsolo. A cor verde é causada pela alta concentração de enxofre que se acumula na parte superior. O lago muda a sua tonalidade dependendo do volume de água e da combinação com outros minerais. Spotelik encontra-se junto à fronteira de Canadá com os Estados Unidos e mede 700 metros de comprimento. Está formado por numerosos poços de água eucalina composta por diferentes minerais. Quando a água se evapora durante o verão, a acumulação de minerais faz que se vea nos pontos com diferentes cores. Na atualidade o lugar converteu-se em uma área ecológica e cultural e encontra-se protegida. Monte Kelimutu Está situado em uma ilha do sul de Indonésia e encontra-se uma altura de 1.600 metros acima o nível do mar. É conhecido porque seu vulcão tem três crateras com lagos de diferentes cores. A diferença de cor deve-se às diferentes concentrações de minerais e às características da cada cratera. Lago das Medusas Está situado no sul de Palau e encontra-se rodeado de pequenas ilhas desabitadas. Médio 500 metros de comprimento e tem 30 metros de profundidade. Na atualidade o lago encontra-se completamente isolado e está cheio de medusas que são inofensivas. Chegaram até ali quando o lago tinha uma saída ao oceano e depois de ficar atrapadas começaram a alimentar-se de algas e a reproduzir-se rapidamente. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Está situado ao norte de Brasil e tem uma superfície de 150 mil hectares que estão cheias de dunas. Durante a estação das chuvas nos primeiros meses do ano o água filtra-se através da areia formando numerosos lagos de água cristalina. A cada ano formam-se vários lagos importantes que são visitados por milhares de pessoas durante o verão. Pin Lake É um lago de sal quase circular que está situado no sul de Austrália. Mede um quilômetro de comprimento e a cada ano extraem-se ao redor de 20 toneladas de sal. Sua cor rosa deve-se à presença de vários tipos de bactérias ainda que dantes pensava-se que era causado por algas. A tonalidade da cor muda quando aumenta o nível de água por causa da chuva. Lagoa Luminosa Encontra-se na costa norte de Jamaica onde um rio se une com o mar do Caribe. A bioluminescência deve-se à presença de dinoflagelados no água que omitem brilho ou agitar-se. A pouca profundidade junto com a temperatura cálida do água favorecem o desenvolvimento destes organismos. Há percursos onde os turistas podem nadar enquanto vê um brilho ao redor de seu corpo. Lago Azul Está situada em uma zona montanhosa do sudoeste de Rússia. Mede dois quilômetros de comprimento e a cor azul do água deve-se ao alto conteúdo em sulfeto de hidrogênio. Dentro há uma profunda cavidade formada por pedra calcária que quase pode ser visto desde a superfície. Nos últimos anos realizaram-se várias expedições que têm chegado até uma profundidade de 279 metros. Lago Baikal Encontra-se no sul de Rússia e é um dos lagos com o água mais cristalina do mundo. Mede mais de 600 quilômetros de comprimento e tem uma profundidade superior a 1,5 quilômetro. No inverno as temperaturas podem chegar aos 45 graus abaixo de zero e o água do lago pode ser visto claramente através da capa de gelo. Sor Vazvat está situado no oeste das Ilhas Ferô e encontra-se a 32 metros sobre o nível do mar. Mede uns 5 quilômetros de comprimento por 1 de largura e tem uma profundidade de até 60 metros. Por um lado chega até a borda de um falésia e por outro há uma cascata de 30 metros de altura. Pronto, então a gente viu algumas informações trazidas pelo vídeo. É interessante observar que ele mostrou vários lagos espalhados pelo mundo e a gente viu que alguns têm características de lagoa e também de lagunas. Porque a gente viu aí que alguns têm um dos lagos mesmo que mostrou, não sei se vocês perceberam, aquele em que as pessoas quando nadam ficam com uma luminosidade ao redor, ele possui ligação com o mar. Então ele não é um lago, é uma laguna, a gente já viu. E outros que dependendo da extensão, por ser menores, também a gente não vai chamar de lago, vai chamar de lagoa. E assim, uma outra curiosidade para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre as lagoas, a Pró trouxe aqui uma pergunta. Quantos lagos existem no mundo? Vocês já pararam para pensar em relação a lagos, a lagoas e também as lagunas, né? Quantos existem espalhados aí pelo mundo todo? O vídeo traz as informações, as imagens de dez lagos, lagoas e lagunas espalhadas pelo mundo, mas a gente sabe que os números são muito maiores que este, né? Trouxeram ali os dez mais interessantes, mas existe um número muito maior. A Pró trouxe a foto aqui, ó, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que são aí conjuntos de lagoas, né? Que aparecem aí formados nas dunas, estão vendo? Que imagem mais bonita, né? E aí são o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, fica aqui no Brasil. Eu acho que deveria estar naquele vídeo também ali, mostrando como é interessante e como é bonito. Uma nova pesquisa da Universidade de Uppsala, na Suécia, deu a resposta para essa pergunta aí em relação a quantos lagos existem no mundo. Disse que existe cerca de 117 milhões e que os lagos cobrem quase 4% da superfície do planeta, sem contar as geleiras na Groenlândia e na Antártica. E é muito interessante observar que uma grande quantidade de lagos está situado lá no Canadá. O Canadá é o campeão em relação à quantidade de lagos existentes no mundo. Mas aí observe o número aí, 117 milhões. Muito lago, muita lagoa e muita laguna, não é? Para contar a história. Só ampliando um pouquinho aqui, porque eu acho bastante interessante a formação dessas lagoas aqui nos Lençóis Maranhenses. Essas lagoas, elas mudam de lugar, mudam de formato, porque elas são formadas nas dunas, na areia. E vocês sabem que as dunas, elas se movimentam, não é? Por conta do vento. Então o vento tira a areia de um lugar e leva para outro. E aí a partir disso também acontece uma movimentação relacionada aí a essas imagens que a gente vê. É um ponto turístico muito importante no Maranhão. E assim, muito bonito, né? Da gente observar na foto, imagine pessoalmente. Mas vamos lá. E aí, diante de um número tão grande, diante de saber a informação de que os lagos, que as lagoas, eles concentram uma grande quantidade de água em nosso planeta, vem a pergunta. As lagoas, elas são importantes? Que elas existem, que tem um número muito grande, a gente já está sabendo. Mas elas se relacionam de que forma com a vida das pessoas? Como é que as lagoas e os lagos, eles podem trazer benefícios, ou podem se relacionar com o modo de vida das pessoas e serem importantes na sobrevivência? Considera-se de extrema importância a existência dos lagos e das lagoas dentro dos municípios, pois os mesmos são fontes de armazenamento de espécies de fauna e flora muito importantes para a preservação do meio ambiente em todos os seus âmbitos, tais como a promoção da umidade para o ar, para o lazer, descanso também para as pessoas, né? Além de que muitos lagos, muitas lagoas, aí pela beleza que expressam também são pontos turísticos. E aí podem estar oferecendo para a cidade, né? Ou para o município que tem o lago, a lagoa também, outras fontes ligadas à questão da renda, né? Por explorar ali o turismo naquele lugar. Mas a gente vê que as lagoas, elas são usadas como fontes de alimentação, que as pessoas pescam. Quando elas estão situadas em locais que convivem com os períodos de seca, então os lagos, as lagoas também exercem uma influência e uma importância muito grande, porque vai abastecer aquelas pessoas carentes de água nos momentos em que elas estiverem passando pelo processo, pelo tempo da estiagem. Então as lagoas, elas são importantes sim, né? Principalmente quando elas são fontes principais de água e de ambiente aquático também para outras espécies. Aí tem um exemplo mostrando pessoas utilizando a lagoa, né? Para pesca e para outras atividades também que necessitam da água. A gente entende a importância da água, né? Na vida, da vida do ser humano e na vida também das outras formas de vida. Mas e aqui em Feira de Santana? Você já ouviu falar se aqui em Feira de Santana tem alguma lagoa? Hein? Olha só, Feira de Santana existem... Aí tem um número muito grande de lagoas, né? E a gente percebe na própria história de Feira de Santana o quanto a sua relação com a água, ela é bem expressiva. A água, ela sempre esteve presente na história de Feira, desde a própria, da primeira nominação do que viria a ser a nossa cidade. Quando a gente volta lá na história de Feira, e a gente sabe que o princípio se deu a partir da fazenda, né? Que se chamava Santana dos Olhos d'Água, e que recebeu esse nome Olhos d'Água por conta da quantidade de fontes de água que existia, né? Naquele local, a gente percebe a importância que a água tem para Feira de Santana, lá desde quando Feira de Santana começou. Então, a água, as fontes de água e também as lagoas, elas estão fazendo parte da história de Feira de Santana, lá desde o princípio. A gente observa que cerca de 96% da área do município encontra-se localizado no polígono das secas. Então, os feirenses, as pessoas, a população de Feira convive com a seca, com a estiagem, com a quantidade pequena de chuva. Então, a presença de nascentes e de lagoas foi fundamental para que a cidade se desenvolvesse e para que a cidade também continue se desenvolvendo. Foram contadas recentemente aqui em Feira de Santana aproximadamente 60 lagoas, sabendo que este número vem diminuindo gradativamente. Então, há anos atrás se contou muito mais que isso. Há dados que dizem que existiam mais de 120 lagoas aqui em Feira de Santana, mas que com o passar dos anos, diante das ações humanas, principalmente ligadas ao próprio desenvolvimento da cidade, o número das lagoas, infelizmente, vem diminuindo. E agora é com você. Você conhece alguma lagoa em Feira de Santana? Já passou, de repente já fez algum passeio, né? Tem algumas lagoas que foram aí revitalizadas, outras estão em processo de revitalização. Algumas estão aí também, né? Sendo destruídas, abandonadas. Mas aí onde você mora, mesmo que seja na zona rural, existem aí alguma lagoa perto da sua casa? No seu caminho, no seu trajeto para a escola, quando você estava frequentando a escola presencialmente, ou então quando você viaja ou se desloca da sua casa para um outro lugar, você vê uma lagoa, você já presenciou, né? Essa beleza, já contemplou a beleza de alguma lagoa? Ou já viu alguma lagoa também descuidada, né? Observe aí se você já teve essa visão de alguma lagoa aqui em Feira de Santana. E você já parou também para pensar na importância das lagoas, em nossa cidade? Pronto. Você pode aí acessar o mapa com as lagoas de Feira de Santana através do Google Meet e conhecer ou reconhecer as nossas lagoas. Então você pode observar através dessa ferramenta que o Google disponibiliza para poder observar e conhecer também a localização e a forma como essas lagoas estão distribuídas no terreno, né? Na parte que contempla o espaço de Feira de Santana. A nossa aula termina aqui, ó. Tchau, tchau. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.